De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal, recomendo que se você ainda não é inscrito, se inscreva para mais notícias dos famosos e nos siga nas redes sociais, Twitter e Instagram. E o Justin postou uma música da Julia Michaels nos stories dele, ela é coautora da música Sorry do Justin e da música Lose You To Love Me da Selena, ela ajudou a fazer essas duas músicas, duas músicas sobre Jelena, mas ela não tem dado muita moral para o Justin, desde que ela trabalhou com a Selena em Lose You To Love Me não, ela é uma das melhores amigas da Selena, gravou música com a Selena recentemente, não é? E a Selena postou esses dias, olha só, preste atenção, esses dias sobre a Julia, não é? E a letra que o Justin postou, gente, que letra? Falando da ex, maior direta para Selena impossível, dizendo assim, olha só, hein? E vocês sabem que o Justin tem até hoje a tatuagem da Selena em seu braço, que ele ainda não conseguiu apagar, ele no passado desenhou Selena com asas, não é? Porque fontes disseram que ele a considerava o seu anjo, e vocês viram no ensaio da Jekyll, né? Ele meio que tampando lá, meio não, tampando a tatuagem em diversos momentos. E a letra da Julia ainda diz assim, o amor é estranho, não sei como vim parar aqui, o amor é estranho, ele aparece e desaparece, o amor é estranho para alguns, vai desde fazer amor até as lágrimas. Agora que estamos aqui, o amor é estranho, uou, 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 agora que estamos aqui. E os fãs da Hayley ficaram muito bravos na rede social pelo Justin ter postado essa letra, foram muitos comentários no Twitter, por exemplo. Por quê? Porque ele se identificou com uma letra que literalmente fala de ex e reclama da situação de agora, E a situação do Justin é que ele é casado, né? E a letra diz, o amor é estranho, não sei como vim parar aqui. Para nós que não somos fãs negacionistas e acompanhamos o Justin, as letras dele, as indiretas, essa é uma mensagem que ele tem passado bastante, vocês sabem, né? Como se estar casado para ele fosse mesmo uma obrigação. Ele disse algo parecido na entrevista dele à JQ, eu comentei em vídeo anterior, dizendo que ele encara seu casamento como uma missão de ser casado e de ter filhos, mas veja só, né? A letra que ele compartilhou. Olha só, o Justin fez uma live cantando a música Pits na rede social dele. Durante a música, a Hayley entrou na sala, ela não apareceu no vídeo, mas ele a elogiou, dizendo que ela estava incrível. E eu já analisei a letra de Pits aqui no canal, é uma letra para a Hayley, fala da viagem deles para Utah, não é? Mas é uma letra muito pouco romântica, viu? Vendo ele cantando assim no acústico, no piano, quem não conhece a letra, acha que é uma música super profunda, né? Mas na minha opinião, está longe disso, né? Música profunda, Justin só tem feito quando fala da Selena Gomez. Aliás, todas as músicas profundas dele, né? São as músicas que ele fez pensando na Selena, dedicando para a Selena. Só os fãs negacionistas que não percebem isso. E a Hayley, ela postou uma frase na rede social dela, dizendo assim, ó, Olha a frase que a Hayley postou, gente, essa frase não poderia descrever melhor a relação dela e do Justin, né? Porque a Hayley, ela está sempre fazendo tudo para o Justin, ainda que muitas vezes ele pareça não estar se importando muito com ela, né? A Hayley continua sendo a cuidadora do marido dela, que ela é a cuidadora aí do Justin. Uma fã que conseguiu casar com seu ídolo, literalmente, eu só não sei até que ponto isso é saudável. E olha só, aconteceu um fato muito curioso, porque não é de hoje que as pessoas suspeitam que Hayley tem controle da rede social de Justin Bieber. Não é? Alguns comentários, algumas fotos que as pessoas acreditam que é Hayley postando, não é? E o que aconteceu foi que o Justin postou esta foto aí da Hayley na rede social dele, e ele comentou com uma série de corações embaixo. É algo que o Justin não costuma muito fazer, e gente, nas respostas a esse comentário de coraçãozinho, cheio de fãs internacionais, seguidores internacionais, dizendo que a Hayley esqueceu de mudar as contas. Muitas pessoas falando que é a Hayley que teria postado aí, não só o comentário, mas a foto mostrando que ela teria controle da rede social do Justin Bieber, olha, não seria surpresa agora. Seria mais contradição para a dona Hayley, né? Porque ela tem dito que tem feito detox de rede social. Agora, se for a Hayley, ela estaria controlando não só a rede social dela, como a rede do Justin. O que vocês acham? Quero saber nos comentários a opinião de vocês, eu recomendo também que vocês assistam os vídeos anteriores aqui do canal, que vão aparecer de recomendado aí no final do vídeo. Até a próxima, tchau pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho